Agora, um outro perrengue, esse também foi brabo, que eu passei com o Mauro Santana. Em São Paulo, a gente se hospedou no hotel no centro. A gente ia ficar uma semana em São Paulo pra ficar no hotel no centro. A gente indo pro jogo, equipamento, tudo. Mauro Santana mexendo no celular. Passou um menino. E eu tô olhando pra ele. Falei, você é vagabundo. Tracolândia do lado ali. É, é. Ali é um perigo. Falei, isso aí é um vagabundo. Já fiquei escaldado. O menino deu meia volta assim, mas numa fração de segundos. Roubou o celular do Santana. Eu já dei logo uma pernada nele. Ele jogou o celular fora. Só que eu não vi que ele jogou o celular fora. Saí correndo atrás dele. Correndo, 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 correndo. Ele com casaco de capuz. Na hora que ele ia entrar na rua, que dava na Cracolândia, eu voei nele aqui, ó. Vuf! Minha mão pegou no capuz e escapuliu. Baf! De cara no chão. Ralou a cara toda. Ralei minha cara toda. Mas o celular a gente recuperou. É mesmo? Recuperou? Aí, essa história é a melhor. Com a cara no chão, falei, nossa, que merda. A cara já sabia que tava toda ralada. Santana chega correndo e fala assim, ó. E aí, cumpade? Machucou? Não falei nada. Imagina a minha cara aqui, ó. Só acabou uma lata. E era um jogo Flamengo e Palmeiras. Todo mundo achando que eu tinha tomado um pau da torcida do Palmeiras. Falou, oi, Flamengo tomou um pau da torcida do Palmeiras. Quebrou a cara. Eu falei, não foi, cara. Foi um cara que tentou roubar a gente, inclusive. Tem que agradecer. Eu fui muito bem tratado. Cheguei no estádio do Palmeiras com a cara toda relepada. O pessoal da saúde lá me chamou, me deu remédio, fez curativo. A menina foi torcida. Eu falei, não, foi um assalto. A menina, ah, tá bom. Cuidou direitinho. Falou, quer ir pra casa? A gente dá uma testada. Eu falei, que ir pra casa, meu senhor. Tá maluco? Meu patrão sou eu, bô. Tá doido? Palmeiras tem que quebrar aqui. Vamos embora. Aliás, é outro estádio ali. Chapa quente pra trabalhar o Allianz Parque. Porque o Allianz Parque é a entrada da imprensa. É onde fica a concentração da organizada. Eu sei, eu sei. Você sabe muito bem. Então a gente tem que entrar. Ali é um perigo. Entrar bem cedo. A gente tem que entrar. Só a torcida do Vasco chega ali e fica... É de boa. É igual a torcida do Flamengo lá. No Morumbi. No Morumbi também. No Morumbi também. A gente tem que entrar umas seis horas antes do jogo e sair umas cinco depois do jogo. É isso tudo. Porque mesmo perdendo, a gente fica ali, tá? Eles ficam. Ganhando e perdendo, eles ficam ali. Eu sei.